Boa tarde, meu amigo Márcio Linha Verde, eu quero te parabenizar, sei da sua luta desde o começo, quando eu resolvi fazer a estrada até Itanagra, na época eu era secretário da infraestrutura, ninguém acreditava, mas nós fizemos o asfalto, um asfalto de boa qualidade, já avisando fazer a segunda etapa Itanagra até a Linha Verde, que vai ser, está sendo uma realidade, e eu desde o início que ouvia você falar, sempre tomei a decisão de fazer o projeto, fizemos a estrada para Itanagra e logo, logo vamos inaugurar até a Linha Verde. Parabéns, Márcio, pela sua luta, por acreditar, você unhou a vida inteira com isso, e isso vai ser uma grande realidade, sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz em ter participado do início desse trabalho, de fazer o primeiro trecho da estrada até Itanagra, que hoje você está visitando nesse domingo, e vendo aí já quase que a conclusão de todo o trecho até a Linha Verde. Estamos juntos nessa luta, meu amigo. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho e também pela sinceridade da sua luta para que essa estrada pudesse ser uma realidade. Um abraço ao seu amigo, senador Otalencar. Obrigado. 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 Obrigado.